Olá, eu sou o G7 e vamos começar mais um dos nossos webinars. E hoje, novamente, aqui, o meu grande amigo, Daniel. Boa tarde, pessoal, mais uma vez aqui, em mais um webinar. É um prazer estar contribuindo aqui com mais um assunto. E essa dupla aqui que sempre está voltando nos webinars, né, G7, Daniel? E hoje a gente vai falar sobre recomendação de produtos, né, várias formas aí que você pode utilizar nosso software Max Pedido e recomendar produtos para os teus vendedores, né? A aplicação hoje, ela tem formas tanto menos agressivas, vamos dizer assim, como aquelas formas mais agressivas, que faz com que não tenha como o vendedor não ver aquela mensagem, não ver aquele alerta, né? Então a gente vai citar sobre cada uma delas aqui e lá no final, inclusive a gente vai citar sobre uma das nossas mais recentes, que é a recomendação por IA. Mas fica para poder escutar todas, pois assim você vai conseguir encaixar quais são as melhores recomendações para a sua empresa hoje, para o seu negócio, para a sua forma de trabalhar. Então, vamos começar, Daniel? Vamos sim. Acho que acredito que o primeiro assunto, e talvez um que até, no meu ponto de vista, é muito menosprezado, né, seria a mensagem circular. Lembrando que aquela mensagem que aparece quando o vendedor ali abre o aplicativo, né, abre o Max Pedido e vem uma mensagem. E aí, assim, a grande maioria dos que eu já percebi, às vezes, coloca uma mensagem que não tem tanta relevância, às vezes é uma coisa de um sim motivacional, ou alguma frase nesse sentido, porém, também já vi casos de alguns clientes que utilizam ele de uma forma estratégica, né? Como é que é a sua experiência nisso aí, já se é dentro do que você já viu? É, eu já vi um pouco do que você falou, né, algo do tipo mensagem motivacional, boas vendas, às vezes uma frase mesmo motivacional, né, completinha ali, bem rede social, né, também eu já vi coisas do tipo, um pouco do que a gente tem na tela nesse momento, tipo, olha, produtos em ofertas, não esquece que vai ter produtos tais, que estão em ofertas, produtos novos, às vezes descreve alguma coisinha ali simples, mas principalmente o que eu geralmente mais vejo é simplesmente a mensagem, Massimatec. Exato. Tipo, desde a implantação, a mensagem circular não foi alterada, né? E aqui é uma oportunidade. Então, assim, como a gente está começando com a ação de sugestão de produto, por que não utilizar a mensagem circular para sugerir um produto? Imagine aí que você tem um produto em uma campanha muito forte, um produto que você, que é um carro-chefe seu, por que não lembrar o seu vendedor na hora que ele já abrir o aplicativo que aquele produto existe, que ele vai ter que utilizar nas vendas ali do dia, né? Então, aqui eu estou até já com a parte de cadastro da mensagem circular aberta, lembrando que é na parte de configurações, mensagem circular, e aqui você consegue, então, colocar a mensagem que vai aparecer para o seu time ali de cara na hora que ele abre o aplicativo. Certo? E aqui a gente já vê, só por esse texto que já está escrito ali, que é do atenção até lá embaixo, os boas-vindos, que a gente consegue adicionar letra, maiúscula, minúscula, número e símbolos também, como a gente pode ver ali, tem o traço, os asterísticos, não, não é símbolo a palavra correta, seria caracteres especiais. Isso. Perfeito. E aí, só para ter ilustrado aqui, eu vou mostrar como é que já aparece também no aplicativo. Então, é exatamente essa janela que aparece assim que você entra, né? É o que a gente acabou de mostrar ali na parte web. E observa aí que está dando até alguns exemplos, né? É um campo, é um texto grande ali, e embaixo tem alguma coisa falando sobre produtos, né? Que eu acho que essa é a nossa primeira recomendação, ela vai começar por aqui, né? É uma recomendação citando certos produtos. Lembrando que a mensagem circular, ela vai aparecer toda vez que o vendedor abriu o aplicativo. Ele abriu o aplicativo, aquele primeiro horário do dia ali, primeiro momento do dia, ele abriu, mensagem circular na tela. Se durante o dia ele fechar o aplicativo, ele sair do aplicativo, reiniciar o aparelho, o que seja, quando ele abriu o aplicativo novamente, mensagem circular na tela. Ela só não vai aparecer realmente ali, se ele só minimizar o aplicativo, depois voltar para ele, aí ela não aparece. e claro, lá naquela opção de mensagem lá em cima, a mensagem circular sempre pode ser lida novamente, caso ele queira. tem aqui o campo mensagem circular novamente. Seguindo aqui a próxima estratégia, né? Para a gente sugerir um produto, eu entraria no assunto de pré-pedido. Um assunto aí que ele é, inclusive assim, eu gosto muito de comentar, normalmente, durante vários clientes não utilizam, enquanto descobrem que existe o pré-pedido, acaba falando assim, nossa, por que eu usei isso até hoje? É realmente uma ferramenta incrível. Eu já visitei muito, eu e o Daniel também já visitamos muitos clientes presencialmente, e quando a gente chegava no cliente, a gente às vezes falava do pré-pedido, e o cliente às vezes até falava assim, não, mas eu tentei usar o pré-pedido lá atrás. E aí eu já jogava, como que você tentou usar? E ele me explicava um pouco, eu falava, olha, eu acho que talvez essa forma, o teu pré-pedido não deu certo, um pouco por conta disso, disso, desse outro. Então, eu acho que o pré-pedido, ele tem uma forma bacana de utilizar ele, que eu acho que é exatamente o que a gente vai citar aqui agora, não é, Daniel? Exatamente. Porque eu já vi muito cliente colocar assim, vou dar só um exemplo, de uma forma, eu não vou dizer errada, mas não eficiente de utilizar o pré-pedido. Primeira, você colocar vários produtos. Porque, se você quer sugerir, para que o teu representante, ele venda certos produtos, no pré-pedido, no caso, que a gente daqui a pouco vai ver o formato dele, inclusive, se você coloca 50 produtos, em uma tela, em um cupop, que vai aparecer na tela dele, eu te falo, o teu vendedor, ele vai olhar os cinco primeiros, e olha lá, talvez só os que aparecerem na primeira tela dele. Ele não vai ficar girando a telinha do celular dele, para olhar as outras sugestões que você colocou. Então, se você colocou 50 produtos, só os cinco primeiros estão sendo visualizados. Ah, Jessé, mas eu tenho 50 produtos para sugerir. Ok. Mas, então, vamos trabalhar formas de sugestão diferentes, que é o que a gente está fazendo aqui, para que, quando você chegue no pré-pedido, você possa sugerir cinco, seis produtos, você, aqui, às vezes o menos é mais, porque você coloca menos produtos, o teu vendedor abre, o aplicativo vê o pré-pedido, e aqueles produtos vão ficar na cabeça dele, para que ele possa, durante a venda, trabalhar, mas, vamos entender melhor aí, primeiramente, como que é, né, esse pré-pedido. Só complementando o que você está falando aí, né, ele até topar tela de configuração, mas, assim, existe também uma parametrização, e até vai de um ponto que o Jessé falou, na quantidade reduzida, porque dá para você colocar para o seu vendedor justificar a não inserção do produto na venda, né, do pré-pedido. Então, imagina o seguinte, até cinco produtos, acho que dá para ele lá e falar assim, olha, não vou colocar esse produto por causa disso, esse por causa daquilo, agora, se você colocar 50, se ele for justificar os 50 produtos, ele já passou o dia naquele cliente, né, então, realmente, faz muito sentido o que você está falando, tá? Então, aqui, a gente vem na parte de inteligência de negócio, recomendação de produtos, já está até sugestivo, né, o local aqui da inteligência de negócio do cadastro pré-pedido, né, e aí, eu venho aqui e vou cadastrar um novo, para a gente entender mais ou menos qual é o formulário de cadastro, daqui a pouco a gente vai também para o aplicativo, né, então, aqui eu consigo fazer diversos filtros, diversas formas aqui, para que eu crie o pré-pedido, então, eu posso falar que é para um determinado supervisor, ou uma determinada equipe, posso falar que é para uma determinada filial, para um determinado ramo de atividade, região, tá? E temos também duas formas de apresentar isso, né, isso que é bem interessante, a apresentação via copap, ali, do pré-pedido, e também a gente pode trabalhar com a questão da cor dos produtos na listagem, né, então, até, eu não sei se no passado vocês lembram, tinha um recurso chamado de itens capitães, e esse recurso de itens capitães acabou sendo incorporado aqui no pré-pedido, então, você consegue, na verdade, fazer essas duas manobras em um local só, alterar a cor do produto ali na listagem, e também trabalhar com a copap, né, que ele vai mostrar para o seu vendedor na hora dele inserir os produtos, correto mesmo? Perfeito, isso mesmo, né, inclusive, nessa opção de você colocar o pop-up, é algo que eu considero como um pouco agressivo, né, porque, pensa bem, olha só, a gente tem duas formas, a primeira forma é, os produtos que você colocar como um pré-pedido, ele vão, quando o vendedor iniciar a venda dele, vai pular um pop-up na tela dele, ó, pré-pedido, isso aqui é o pré-pedido, já alterar a cor dos produtos, esse pop-up não vai aparecer, mas todos os produtos que estiverem pré-pedido, a cor do nome do produto vai alterar, então, observa que são duas formas de trabalhar, uma menos agressiva, aonde eu só mudo a cor do produto, mas o vendedor, enquanto ele está vendendo, ele pode simplesmente passar pela cor e ignorar, e a outra é mais agressiva, ele inicia o pedido, pré-pedido, inicia o pedido, pré-pedido, então, vai aparecendo na tela dele, aquele produto, enchendo o saco dele, até ele vender aquele produto, né, porque a gente tem esse ponto aqui do pré-pedido, via pop-up, é que a gente, se você puder até colocar ali nos itens do pré-pedido, né, Daniel, a gente tem ali no finalzinho, a questão da quantidade, né, então, se você coloca, é, 500, ah, eu tenho um produto X, eu quero vender 500 desse produto, porque ele está parado no meu estoque, conforme o teu vendedor vai vendendo aquele produto, aquela quantidade de 500 vai sendo subtraída, né, e não importa se é o João ou se é a Maria que está vendendo, se o João vende 10, quando a Maria sincronizar lá, já vai aparecer 490, então, é, 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 nessa parte do pop-up, é bacana isso, porque o vendedor, ele vai vendo aquele número sendo subtraído, aquele número diminuindo, e sabe que aquele produto, então, está tendo uma boa circulação, está realmente vendendo, mas se ele vê que o número está parado, está estático, é, é sinal de que nem ele, nem ninguém está vendendo aquele item, então, talvez aí, é, é uma, é uma questão mesmo de que, precisa trabalhar esse produto de uma forma diferente. Jamens? Sim, pode falar, já a parte do mostrar as cores, né, que tem as cores lá dos itens, ele não mostra a quantidade, mas, enquanto você colocou uma data, você coloca ali data inicial e final, enquanto tiver aquela data, aqueles produtos estão nessa cor especial, que você definiu para aqueles produtos. Só complementando a parte do, do que você falou ali da quantidade da pop-up, é interessante, porque é normal, né, você às vezes ter um preço promocional, de um determinado lote de produto. Então, você consegue, também com isso, ter esse controle. Então, você sabe, por exemplo, que aquele, aquele produto que está no seu estoque, naquela quantidade, você consegue trabalhar com aquele preço. Então, com isso, você consegue controlar nesse sentido também, tá? Isso é bem importante. Lembrando, é claro, que você vai ter o controle de saber que aquele lote está acabando, né, você consegue visualizar, se você abre o aplicativo lá e olha, você vê que aquela quantidade daquele lote está acabando. Mas, claro, se os vendedores venderem acima dessa quantidade, você tem que ter alterado o preço, né, porque o sistema não tem uma parametrização para alterar o preço automaticamente. Então, aí você só vai acompanhar essa quantidade que está sendo vendida. Pode ser através, por exemplo, um supervisor, utilizando o próprio aplicativo aí dos vendedores, né, é um exemplo. Isso. E até aqui, só para complementar o cadastro, né, dá para você pôr até os clientes específicos, né, que vão estar participando dessa parte do pré-pedido, não somente os produtos aqui e os dados iniciais, né? Essa questão de cliente, eu vejo empresas usadas, às vezes, quando tem uma rede. Eu tenho uma rede de clientes que eu preciso vender para aquela rede tal produto. E uma quantidade também pré-determinada. Olha, para aquela rede de supermercado, eu preciso vender até, daqui a três meses, eu preciso vender 5 mil desse produto. Então, aí ela coloca lá o pré-pedido, coloca o cliente, todos os clientes daquela rede, e aí, conforme aquele produto vai sendo vendido, essa quantidade vai sendo mostrada para o vendedor, que ela está sendo, o vendedor, ou vendedores, que aquela quantidade está sendo subtraída, né? Perfeitamente. A cor, tá? Só lembrando que aqui é palhida de cor, tá? Então, você pode trabalhar praticamente com qualquer cor que você quiser, ali na hora de geração. Porém, tem sugestão, né? De cores para não utilizar. É, algumas que tem configurações hoje, que já utilizam algumas coisas, né? Por exemplo, não seria ideal você utilizar a cor vermelha. Por quê? Porque vermelho remete a uma parametrização que dá para você colocar na cor vermelha produtos que não têm estoque, por exemplo. Então, dá para você evitar... Pode acabar confundindo ali na hora, né? A cor preta também, que é a própria cor do produto normal, ela já vem na cor preta. E aí, se você coloca, por exemplo, um marrom, fica muito próximo do preto, e às vezes nem dá para poder perceber a diferença. Se você coloca um... O verde, o verde claro, né? O verde claro já é um produto adicionado ao pedido. Então, se você coloca o verde claro, pode atrapalhar também. E uma que eu já coloquei e eu não gosto, eu acho ela um pouquinho ruim, é o amarelo um pouco claro. Porque o fundo do Max Pedido, ele é um pouco bege, né? Então, se eu coloco o amarelo, ele meio que fica quase invisível ali o nome do produto. Depende um pouquinho da qualidade, da visão da pessoa também, né? Pode atrapalhar um pouco. Então, o azul, o laranjado, o roxo, são boas cores, né? Agora, tem que olhar direitinho. Faz o teste, olha para ver se está tranquilo. Comenta com os teus vendedores se eles estão gostando da cores também, porque talvez você possa ter algum vendedor aí que tem algum nível de taltonismo, e ele não vai perceber a diferença. E se você fizer essa apresentação dessa funcionalidade em grupo, esse cara, ou seja, mais de uma pessoa, eles provavelmente, eles não vão falar que eles não estão conseguindo identificar a diferença das cores, às vezes até por vergonha. Eu já vi isso acontecer em clientes, um TI, no caso, me citou isso, que depois chamou o TI no particular para ver e falar, cara, é a mesma coisa. Então, ele precisou alterar a cor para que pudesse ficar mais claro para isso o vendedor. Chega essa maldade, né? Então, Daniel, eu acho que para poder ficar mais claro ainda, seria interessante a gente poder mostrar a tela do aplicativo, certo? Correto. Então, aqui no aplicativo, a gente vai seguir um fluxo de pedido normal, né? E aqui a gente vai iniciar o pedido, e depois de preencher o cabeçalho, normalmente, do pedido em si, quando a gente vai para a parte de inserir os produtos, já vai aparecer aqui o pré-pedido como a gente havia configurado, né? Então, vai ter aqui produto a produto, vai ter a quantidade, vai ter o preço e também, como a gente havia citado, né? Dá para você colocar aqui o motivo de não venda. Então, dá para você aqui, o vendedor, né? Colocar o porquê que ele não está inserindo esse produto no pedido em si. Se é um produto aí que eu quero que ele venda, mas ele não está vendendo, eu posso deixar opcional ou obrigatório que ele comece a me justificar. Peraí, por que você não está vendendo, né? Para que eu possa, talvez, começar a criar uma estratégia nova sobre esse produto. Ah, não, os clientes reclamam de preço, os clientes reclamam que, não sei, tem um motivo lá que os seus clientes estão reclamando e por isso eles não estão comprando. Então, seria interessante essa informação chegar até você. E o pré-pedido é um formato aí que você pode conseguir. E muito bacana aqui que a gente está, olha só, a gente está começando a mostrar. A gente mostrou aqui tem como você alertar o teu vendedor para começar a sugerir venda para ele quando ele abre o aplicativo. Segunda opção, pré-pedido. Quando ele inicia o pedido, eu já tenho mais uma sugestão, que é o pré-pedido. E daqui para frente você vai ver isso, que enquanto ele está trabalhando o pedido, até lá no finalzinho na hora dele salvar o pedido, você vai ter formatos de sugerir o teu vendedor vender alguma coisa. Então, vai estar toda hora na cara dele. Vende produto, vende produto, vende produto. Isso aí não está vendendo, amigo, aí eu acho que já é uma coisa que a gente precisa. É uma propaganda compre batom. Compre batom, compre batom. Vai ficar na cabeça do vendedor aquele produto que ele tem que vender. Exatamente. Então, assim, acho que o próximo ponto de importância, também falando da sugestão dos pedidos, seria a sugestão de venda. Nossa, no próximo assunto. E a sugestão de venda, ela também, bem parecida ali à configuração dela do pré-pedido que a gente mostrou lá no início. Só que, como a nossa base é uma base que não tem histórico de pedido, a gente não vai conseguir mostrar no aplicativo. Mas a gente tem aqui uma imagem para mostrar para vocês de como seria ali a mecânica, como seria o funcionamento dessa sugestão. Ele vem ali logo posterior ao pré-pedido que a gente colocou ali agora para vocês. Então, deixa eu colocar. Então, traz a imagem aí e a gente só citar o seguinte, gente, olha só. A mensagem circular ela é escrita e você vai ter que colocar lá escrito o que você quer sugerir para o teu vendedor. O pré-pedido você vai definir os produtos que você quer sugerir para o teu vendedor. É você, TI, gerente comercial, diretor, sugerindo para o teu vendedor que ele cumpre, que ele venda esses produtos. Quando a gente chega aqui nessa sugestão de venda ela já muda um pouquinho. Vamos lá para a imagem. Vamos para a imagem. Para a imagem. Para a imagem. Para a imagem, João. Esse aqui tem um cálculo que é um cálculo vamos colocar que é um cálculo até simples de entender que é o seguinte, olha só. Por isso que inclusive a nossa base de dados eu não consigo mostrar isso daqui é porque a nossa base de dados não fatura porque ele considera pedido faturado. Aí olha só, por ser teste se a gente começasse a faturar nossos testes que ia dar problema. Mas vamos lá. Olha só, eu tenho o teu cliente ele precisa a partir do momento que o teu cliente comprar um produto três vezes em um determinado período que por padrão em 90 dias comprou três vezes aquele produto. Show. Então ele já vem para cá. Se ele comprou menos não vem. Então ele tem que ter comprado pelo menos três vezes esses pedidos faturados tudo certinho. Aí o que o sistema vai fazer? Cálculo simples. Pega os três as três compras soma e divide para três. Ele vai pegar uma média ali de quanto ele tem comprado. Observe que a gente tem ali inclusive a média naquele primeiro opção ali. Ele comprou 30, 20, 10. Então ele está somando isso ele está somando essa quantidade e depois dividindo para três para poder trazer uma sugestão de quanto esse cliente precisa comprar desse produto. E aí a gente observa que embaixo de onde tem aquele risco vermelho a gente tem uma opção de colocar o estoque. Porque se o teu representante ainda tem a possibilidade de olhar para o estoque do teu cliente ele pode aproveitar e acrescentar isso. Opa ele o sistema ele iria me sugerir aqui para poder vender 15 para esse cliente. porém ele ainda tem 5 em estoque então o sistema em vez de sugerir 15 ele vai sugerir só 10. E ainda tem um acréscimo de um parâmetro que você pode colocar que é o percentual de acréscimo que aí você coloca assim não era para ele sugerir 15 porque eu quero que ele sempre cumpre mais. Então eu jogo um percentual de acréscimo aqui para que em vez de sugerir 15 ele sempre sugira um pouco a mais ele vai sugerir 17 ele vai sugerir uma quantidade maior. Eu estou falando sobre números pequenos aqui mas aí nossa empresa depende do produto que você trabalha. Tem embalagem também né? Tem embalagem e de repente ele compra 300 itens. Ok esses números aqui eles são menores que a gente está citando é só para poder ficar mais fácil o entendimento. Mas aí vai a do teu da tua forma de trabalhar do teu negócio. Uma coisa importante aqui que às vezes a gente também acaba passando despercebida é que essa função né? Essa questão aqui da sugestão ela tem uma relação muito forte com a cultura né? Porque eu como vendedor quando eu estou no meu cliente eu estou tendo a oportunidade de sugerir produtos que normalmente ele já compra se o aplicativo me lembrar isso eu sempre estou lhe sugerindo sempre estou positivando o produto a chance do meu cliente lá agora o cliente final mesmo que vai lá no mercado comprar dele encontrar meu produto sempre vai ser maior tá? Sempre vai ser muito grande porque imagina o seguinte eu não tenho um aplicativo que me lembre isso então eu fui no meu no supermercado e esqueci de vender pra ele um determinado produto imagina o problema que é o meu cliente lá final chegar no mercado não encontrar esse produto e aí eu abro brecha abro margem pra ele procurar o concorrente né? Então veja que a importância desse recurso aqui além de eu sugerir isso né? dentro de eu sugerir os produtos em uma quantidade ideal pra vender eu vou estar ali trabalhando também o conceito de ruptura correto? Conceito de ruptura perfeito né? Não deixar acontecer a ruptura do meu cliente bem lembrado bem lembrado Daniel Beleza o próximo assunto que a gente vai entrar seria também ali um cadastro vizinho ali do pré-pedido que seria o mix ideal né? Então vamos lá vou até já colocar aqui pra gente então se você vier lá na inteligência de negócio na parte ali de recomendação de produto logo abaixo do pré-pedido temos o mix ideal tá? Vamos fazer aqui uma simulação pra colocar alguns produtos e aqui eu consigo também né? Passar algumas alguns filtros né? De ramo de atividade região né? E colocar alguns produtos ali que vão aparecer a gente vai mostrar daqui a pouco também a aba setinha ali no aplicativo de produtos ali que são os ideais pra vender para determinado ali ramo né? Pra determinada região de produtos ali na hora de fazer a venda correto Gessé? Tanto o mix ideal né? Que a gente tá mostrando agora como o pré-pedido lá atrás ele tem essa questão do ramo de atividade por quê? Porque às vezes você trabalha com ramo de atividade muito diferente por exemplo ah eu trabalho com produtos de limpeza mas também trabalho com produto alimentício né? Então são dois ramos totalmente diferentes e eu tenho um cliente que ele só compra produtos de limpeza não faz nenhum sentido eu sugerir como pré-pedido como mix ideal que esse cara se ele só compra produto produto se é uma farmácia né? Vamos dizer assim não faz sentido eu ficar oferecendo trigo pra esse cara comprar né? Então aí eu coloco o ramo de atividade ou ramos de atividade pra que ele possa comprar especificamente aqueles produtos que eu tô sugerindo né? A lista de produtos ela vai estar referente só àquele ramo né? Então vai ser inerente ele vai ser vai fazer sentido Se o cliente é padaria eu tô sugerindo trigo os panificados se o cliente é produto de limpeza eu tô sugerindo o rodo a palha de aço a esponja e etc então eu consigo sugerir coisas diferentes pra esses determinados clientes o único que não se encaixa aí é o que a gente acabou de mostrar né? A sugestão de venda porque a sugestão de venda ela se baseia na compra do próprio cliente então ele já tá comprando aquele produto de tempo em tempo então eu tô sugerindo exatamente o que ele compra só pra gente ter isso fixado vamos ver como é que aonde aparece isso dentro da aplicação né? Deixa eu colocar aqui aqui até a gente tava ali no pré-pedido vamos fechar a sugestão infelizmente ela não vai abrir aqui pelo sentido que a gente falou tá? E quando você criar um VIX ideal né? Ele vai aparecer não aqui porque é interessante até falar as pessoas confundem muito né? O VIX ideal com o VIX do cliente Exatamente Então aonde vai aparecer na própria tabela tá? Quando você puxar aqui existe alguns filtros aqui em cima onde ele traz pra você aqui o VIX ideal Então se você marcar aqui inclusive pra filtrar tá? O que vai acontecer? Ele vai trazer pra mim os produtos que estão né? Ali dentro do do que eu coloquei de VIX ideal né? Inclusive tem até ali a legenda embaixo do produto de acordo com o que eu criei tá? Não vai ser só produtos nesse sentido Algumas empresas eu vejo elas utilizarem o VIX ideal pra que auxilia principalmente vendedores novatos porque eles ainda não sabem exatamente o que que é ideal vender pra cada tipo de cliente Então aí você vai lá determina o seu VIX ideal dependendo aí do teu VIX de produtos pode dar um pouco de trabalho mas é algo que vai auxiliar muito os teus representantes ele nunca atendeu aquele tipo de cliente a primeira vez que ele tá atendendo aquele tipo de cliente você tem sei lá 10 mil produtos diferentes como que ele vai saber quais produtos ele deve sugerir pra esse cliente né? Então aí você vai lá cria o VIX ideal e aí ele consegue fazer um filtro dos melhores produtos pra ele sugerir pra essa empresa Perfeitamente tá? E já aproveitando né? Que a gente foi ali pra aba do lado até pra tirar essa essa digamos dúvida aí que o pessoal sempre tem ou esse questionamento da diferença entre os dois o que que seria mix do cliente Gessa? Mix do cliente basicamente é os produtos que esse cliente tem comprado de você nos últimos 90 dias olha muito próximo a sugestão de venda mas a sugestão de venda eu tô trazendo um pull-up na cara dele de produtos que ele comprou pelo menos três vezes nos últimos 90 dias lembrando que esse 90 dependendo do teu negócio a gente pode alterar tá? Acho que dá pra colocar menos né Daniel? Dá pra colocar menos depende do teu negócio dá pra parametrizar o padrão é 90 e então se ele comprou três vezes nos últimos nos últimos 90 dias sugestão de venda se ele comprou não importa se foi uma vez ou mil vezes ele comprou esse produto é mix do cliente ou seja é os produtos que esse cliente compra de você e o bacana é que o mix do cliente inclusive ele mostra o último preço que eu fiz pra ele qual o plano de pagamento qual a quantidade né a embalagem que eu vendi pra ele mostra tudo porque às vezes o cliente ele inclusive chega com o vendedor assim e fala ah mas da última vez você fez pra mim a 12 agora você tá querendo me vender a 13 aí eu puxo lá e falo não cara não te vendi a 12 não te vendi a 13 nosso último pedido foi a 13 sim ou seja rapidinho isso aqui é durante a digitação do pedido o teu vendedor já tem aí esses dados é interessante só que o mix do cliente também dá pra ajudar a sugerir né Daniel porque o mix do cliente como são os produtos que o teu cliente geralmente compra e produtos que já estão adicionados ao pedido ficam na cor verde adiciona um pedido lá na tabela pra nós Daniel só pra gente ver essa diferença qual o nome do produto tá na cor preta né se eu adiciono esse produto ao pedido o nome do produto agora ficou na cor verde lá no mix do cliente a mesma coisa os produtos tem que tá tudo verde porque se tem algum produto ali que não tá verde é um produto que esse cliente compra e hoje ele não tá comprando ele não tá levando então o teu vendedor faz a venda lá pela tabela ou pelo próprio mix do cliente como ele achar melhor e depois ele dá uma passada ali pra poder ver se tem algum produto que ainda não foi vendido se não foi ele pode questionar o cliente ah você geralmente compra aqui a farinha de empanação e hoje você não tá levando o que que aconteceu vamos levar então tem ali uma forma do teu vendedor negociar sugerir né mais essa venda aí pro teu cliente acho que a principal diferença disso daqui pro sugestão é essa questão da pop-up sempre é como você falou um pouco mais agressiva a pop-up ela é mais agressiva e a questão também da questão do estoque do vendedor poder pôr o estoque na sugestão lá pra ele fazer alguma dedução de quantidade que aqui não tem mas ambos tem sua importância depende muito do seu processo e da estratégia que você quer adotar mas assim é o que eu sempre falo quanto mais informação o seu vendedor tá munido mais efetivo é a venda dele então você tem informação dos dois lados agora vamos adicionar alguns produtos bem específicos aí nesse pedido eu acho que a gente consegue adicionar aí os produtos específicos para o nosso último assunto né Daniel a recomendação então só pra recapitular aqui enquanto o Daniel vai preparando ali a base olha só a gente veio da mensagem circular teu vendedor abriu o aplicativo mensagem circular o papo tapa na cara agressivo ó vende esse produto beleza ele não vendeu ele nem lembrou daquele produto ali esqueceu ignorou a mensagem circular aí ele vai iniciar um pedido iniciou o pedido passou pra aba tabela passou pra aba tabela é pula ali na tela dele o pré pedido com sugestão de itens que ele tem que vender inclusive uma quantidade total ali ó até o final do mês você tem que vender 300 desse item ele ignorou o pré pedido vem a sugestão de a sugestão de venda né que é aquela uma que ele compra três vezes a partir do momento que ele comprou faturou três vezes vai mostrar aquele produto ali pra ele vender opa esse aqui inclusive é automático é ok ignorou também não vendeu por ali nossa caramba já tentei várias vezes ele vendeu não vendeu os produtos na tela dele vão ter um ícone específico indicando o mix ideal né olha se os produtos são o mix ideal pra esse cliente ele não tá comprando ignorou esse ícone do mix ideal ele tem uma tabela inteira de mix do cliente pra poder mostrar pra ele esses são os produtos que o teu cliente geralmente compra se ele compra vende esses produtos vamos supor que o teu vendedor ignorou tudo isso tudo agora ele tá indo pra finalização do pedido vai salvar ali o pedido agora é com o Daniel perfeito já coloquei alguns produtos que a gente pré-configurou pra trabalhar com inteligência artificial tá então aqui na hora de sal primeiro né lógico olhar assim não tem nada que me impeça de salvar aqui o pedido né e na hora de salvar e enviar o pedido o que vai acontecer ele vai trazer pra gente produtos aqui na na parte final como sugestão e não é uma sugestão qualquer tá atenção isso que é importante falar é uma sugestão que a gente tem por trás de uma inteligência artificial essa inteligência artificial ela segue aí diversos conceitos desde o que normalmente o cliente compra normalmente esse ramo de que a gente compra relação de um produto com o outro na arte o cliente que compra um produto tal ele vai comprar um determinado outro produto tá e assim tem muitas coisas por trás inclusive a gente vai deixar na descrição um artigo certinho explicando em detalhes tudo que a inteligência artificial leva em conta relacionado aqui a essa sugestão tá e é legal que mostrar pra vocês que como o Jessé falou em todo o processo desde o momento que ele abre a aplicação no momento que ele faz o pedido na hora de finalizar o pedido tem sugestão ali pra que o seu vendedor tenha oportunidades de positivar mais produtos correto? então vendo esse vídeo aqui você vê que a gente tá desde o momento que ele abre o aplicativo até o momento como o Daniel acabou de falar que ele vai salvar o pedido a gente tem como trazer formas dele sugerir desculpa a gente tá trazendo sugestões pra que ele possa inserir no pedido se ainda assim o teu vendedor não tá aumentando o mix de venda dele não tá aumentando os SKUs que ele vende aí eu acho que é outras providências que você precisa tomar porque a aplicação tá dando várias formas vários toques vários alertas pra que ele possa vender mais vender outros produtos vender produtos ali que talvez ele ainda não vende pro cliente ou manter de forma progressiva aqueles produtos que esse cliente já compra eu acredito que aqui a gente fecha Daniel mais algum exemplo não não acredito que esses são os exemplos ali principais falando de sugestão de produtos né acredito que ficou aqui bem claro a questão de como funciona a mecânica como cadastra né mais dúvidas procura nosso time tá nosso time de suporte procura nosso time de experiência do cliente né de sucesso do cliente e a gente vai estar ali preparado e disposto sempre a que vocês utilizem o máximo possível das nossas ferramentas das nossas soluções né e mais uma vez agradecendo esse tempo que vocês dedicam aí pra assistir os nossos vídeos né e agradecer mais uma vez a IGSE pela parceria de sempre e da gente tá fazendo os webinars né e se você tem alguma dúvida e quiser deixar aqui no comentário desse vídeo também pode deixar aqui no comentário do vídeo e aquele padrão de curtir o vídeo pra que você possa mostrar que esse é um conteúdo que tá realmente chamando a tua atenção e que você quer mais vídeos como esse se você quiser até mesmo sugerir um assunto nossa eu queria que vocês falassem sobre tal assunto coloca na descrição que você quer falar que alguém possa vir falar sobre esse assunto talvez esse último assunto né recomendação por IA a gente não aprofundou tanto nela e você quer que a gente aprofunde mais comenta então exatamente isso pra que a gente possa trazer em um próximo vídeo e claro não se esquece de se inscrever no canal pra que você fique sabendo dos nossos próximos vídeos postados aqui muito obrigado e até a próxima tchau